Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje recebemos aqui a dentista Mara Nering para falar sobre o Dia Internacional do Sono que é celebrado nesta sexta-feira e também os detalhes sobre a Semana do Sono que está ocorrendo desde segunda aqui em Chapecó. Mara, seja muito bem-vinda, a gente agradece sua presença aqui no estúdio. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui e falar sobre sono, especialmente sobre odontologia do sono uma vez que eu sou cirurgia dentista é um prazer e esta semana tem sido muito proveitosa para nós e também para as pessoas que têm nos ouvido e perguntado a respeito. Mara, eu vou começar te perguntando então o que a odontologia tem a ver com o nosso sono, né? Quais são os principais distúrbios que podem afetar o nosso sono e que vocês dentistas podem tratar? Muito bem. Os distúrbios do sono são vários e são tratados por uma gama bastante grande de profissionais. Mas na odontologia nós tratamos especialmente do ronco e da apneia do sono. O ronco, como todo mundo sabe, conhece, é audível e geralmente as pessoas chegam no consultório já com a queixa, né? Tanto companheiros, familiares. Já a apneia do sono se dá muitas vezes de forma que a pessoa não tem consciência. Então, a gente ouve o relato do familiar, mas também solicita alguns exames para fazer o diagnóstico e posteriormente o tratamento. E esses distúrbios, eles podem afetar idades específicas, Mara? Ou todo mundo está propenso a tê-los? Olha, o ronco e a apneia podem acontecer tanto na criança quanto no adulto. E é bastante interessante a gente ter esse cuidado e atenção porque muitas vezes você ouvia dizer que, pá, dorme tão bem que ronca. Na verdade, o ronco é sinal de que há uma obstrução da passagem do ar e por isso vibram e faz então o barulho. É um sinal de que as coisas não estão tão bem. Mas, se for esporádico, tem um peso. O problema é quando ele é constante e acompanha, por exemplo, uma criança que tenha ronco e apneia vai ter sinais na face que a gente vai visualizar, como olheira. Muitas vezes tem dificuldade de selamento labial, de manter os lábios fechados. Isso na posição em pé e no sono muito mais, né? Também, outro sinal que a gente vê são crianças ou pessoas adultas também que têm um maxilar superior pouco desenvolvido, no sentido tanto de largura quanto anteroposterior. Então, esse sinal é uma maxila, uma massazinha do rosto pouco proeminente. Já na mandíbula, que é esse osso inferior, quando ele é curto ou está retroposicionado, posicionado pra trás. Então, esses são os sinais que a gente observa, né? Na fala também a gente pode observar a postura incorreta de língua, na cavidade oral, né? Mas aí também é uma competência mais do fonoaudiolo. Mara, e os pais precisam observar esses pequenos sinais desde a infância? Porque se caso forem deixar pra depois tratar, pode ser pior? Como que vocês orientam sobre isso? Isso, isso, a gente tá aqui pra isso, pra orientar. Sim, os pais devem observar e o ideal é que fizessem uma consulta com um ortodontista ou um profissional da área por volta dos 5 anos de idade. A partir dessa idade já é possível instalar um aparelho ortodôntico que vai fazer expansão maxilar. Nessa época onde há crescimento é muito fácil, é tranquilo, é indolor, tanto a instalação quanto o uso do aparelho. Já se a criança crescer e se transformar num adulto jovem e continuar com esse estreitamento maxilar, tem o nome de palato ogival ou palato atrésico, que é o céu da boca estreito, os dentes vão estar desalinhados, é um sinal, é se ver, né? E como é que a gente faz pra instalar o aparelho? Pode instalar, mas no adulto vai precisar de uma cirurgia. Então, antes da cirurgia, que é feita por um bucomaxilo, que é um dentista com especialidade de um bucomaxilo facial, o ortodontista instala o aparelho, vai pra cirurgia e volta pra gente concluir o tratamento. Outros trabalhos também que a gente pode fazer por volta de 5 anos ou mais é a instalação de máscara facial. O que significa? É um aparelho que a gente chama protrator, que traz a maxila pra frente, quando a maxila está posicionada pra trás. Ela é apoiada tanto na testa quanto no queixo e ela apresenta ótimos resultados durante o crescimento. Cessado o crescimento, só com cirurgia, aí é feito o avanço de maxila e às vezes o avanço de mandíbula também, quando essa for curta. A mandíbula hipodesenvolvida, ela pode ser estimulada através de aparelhos ortopédicos funcionais, também durante o crescimento. Então, por isso é muito importante o diagnóstico precoce, né? Que os pais levem a criança em torno de 5 anos, né? Antes disso, a gente até pode fazer o diagnóstico, mas o tratamento, ele não vai ser tão bem aceito pela criança e a família também não vai ver tanto benefício. Então, a partir dessa idade é melhor. No adolescente, tranquilo tratar. No adulto jovem, também. E no adulto, aí, geralmente a gente usa o tratamento em conjunto com outros profissionais. Mas na primeira infância, quando a criança apresentar algum obstáculo anatômico, como adenoide ou amígdala, também a gente encaminha para o otorrino, que muitas vezes tem que fazer o procedimento de remoção dessas estruturas antes da gente instalar o aparelho. Então, tudo depende da avaliação clínica, da avaliação dos exames, que podem ser exames radiográficos, tomográficos e até a polisonografia do sono, né? Que a gente pede mais para adultos. Senhora, como membra da Associação Brasileira do Sono, gostaria que você contasse um pouco sobre os assuntos que vocês estão abordando nessa semana e também os destaques da área da odontologia e qual a importância dessa semana para a gente destacar a importância de dormir bem e bem, né, Mara? Claro que sim. Um dos destaques da semana do sono, dentro da odontologia, é o uso do aparelho intraoral para adultos. Geralmente, quem tem problema de ronco e apneia vai lembrar do CEPAP, que é um aparelho que faz o ar entrar sem resistência. Mas o aparelho intraoral, ele é utilizado, ele é feito, confeccionado pelo cirurgião dentista para o indivíduo, de forma que traga a mandíbula para uma posição mais anterior. Se a mandíbula do paciente adulto vier para a posição mais anterior, vai dar mais espaço para a via aérea, para o ar fluir de uma forma sem resistência, o que diminui o ronco e melhora a qualidade do sono. Então, esse é o maior destaque, é o aparelho de ronco e apneia para adulto, que pode ser usado para pacientes que têm ronco e apneia leve e moderada. Para pacientes que têm ronco e apneia grave, em geral, ele é usado em associação com o CEPAP. Como assim? Usa o CEPAP e o aparelho intraoral? Sim, pode ser que sim. Aí a gente vai conversar com o otorrino, vai ver como está a adaptação ou a não-adaptação ao CEPAP e também a gente tem que pensar que pacientes adultos, às vezes, passam por uma situação difícil, que é o constrangimento social. Quem ronca, muitas vezes, entre o casal há um desconforto, mas também quando viaja. Poxa, eu vou viajar de avião e eu adormeço e todo mundo vê que eu estou roncando? Se conseguir usar um aparelho intraoral e diminui esse ronco, já é um benefício bastante grande. Enfim, isso eu achei um destaque bem bacana, é coisa que a gente já está na prática fazendo e oferecendo para a população. E outra coisa que foi uma alegria, está sendo uma alegria participar da Semana do Sono. Ela começou dia 13, vai até o dia 19, então nós temos mais uns diazinhos aí. E a receptividade da comunidade foi muito boa, inclusive de alguns colegas de saberem, opa, tu está fazendo isso, a gente dispõe realmente desse tipo de aparelho, funciona, não funciona. Quem tiver dúvida, pode acessar as redes sociais da Associação Brasileira do Sono, que é a promotora desse evento, como também pode vir conversar com a gente. A gente está à disposição para esclarecer, enfim, é para isso que estamos aqui, para promover saúde através da odontologia, mas também uma boa qualidade do sono para que a saúde geral seja beneficiada. Mara, as pessoas esqueceram que é importante dormir bem, que elas querem trabalhar, focar em outras coisas e deixaram o sono como segunda opção de lado, né? Quando deveria ser o primeiro, sabe que isso que tu comentou me fez lembrar assim, a gente se deixa às vezes iludir por determinadas frases, propagandas do tipo, temos tal instituição 30 horas, opa, mas o dia só tem 24. Isso então, a gente vai sendo estimulado a produzir e ter resultados que não são compatíveis com a nossa fisiologia, com a nossa biologia e muito menos com o nosso equilíbrio emocional. Então, é por isso que a gente está bem contente de fazer parte desse grupo, onde nós temos profissionais da área, não só da odonto, da fono, da medicina, mas psiquiatras, psicólogos, terapeutas, neurologistas, pneumologistas, que veem toda essa parte integral do ser, né? Em relação ao comportamento e a priorização ou não do sono e das nossas atividades diárias, né? Mari, para quem quiser saber mais informações, tirar algumas dúvidas, eles podem acompanhar vocês por lives, pelo site, durante toda essa semana e depois dela também. Exatamente, a gente continua à disposição sempre. Muito obrigada, Mara, pela sua participação e por ressaltar a importância da gente dormir bem. E eu que agradeço. Encerramos o nosso Talking Day, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri